Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não conhece, esse é o canal Ellen Mac. Pra você que é a primeira vez, seja bem-vindo. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um bolo com a figura que você quiser. É uma forma bem simples e bem fácil. Pra conseguir a figura, você pode recorrer ao seu computador. É só pegar um papel manteiga ou um papel de seda, colocar na tela do seu computador, prender com uma fita crepe ou um durex, pra que ela não se mova. Então, você com um lápis consegue desenhar e passar o desenho do computador pra esse papel. Fica bem mais legal e bem mais barato do que o papel de arroz. Pra esse bolo de hoje, eu vou fazer o desenho do Super Sayajin Deus. É um dos personagens do desenho Dragon Ball Z. Então, anote aí os materiais e continue assistindo o vídeo. Seguinte, gente. Vocês vão pegar um bolo já nivelado, já certinho, tá? Eu já ensinei a fazer isso num outro vídeo. Vou deixar o link aqui pra vocês. Vocês vão cobrir com glacê mármore, sem gordura hidrogenada. Esse é o glacê mármore também, que eu já tenho um outro vídeo ensinando a fazer também. Vou deixar o link aqui pra vocês, tá? E depois que o bolo já tá coberto com esse glacê mármore, você vai pegar o desenho que você traçou no papel manteiga, tá? Ou no papel de seda. E vai posicionar ele no local que você quer desenhar no bolo. Com a ajuda de alfinetes, é isso mesmo. Alfinetes, desse de postura. E aí, com a ajuda desse alfinete, tá? Vocês vão dar furinhos em todo o traçado do desenho, tá? Você vai acompanhando a linha e dando furinhos. Porque assim você vai fazer marcação no bolo. O bolo vai ficar todo desenhado em forma de furinhos. E nesses furinhos você vai começar a pintar. E aí é só você fazendo esses furinhos em todo o desenho. O legal desse glacê mármore é que ele fica bem durinho. Então você não precisa se preocupar em apoiar o papel, apoiar a sua mão em cima, porque não vai amassar. Depois que esse glacê seca, ele vira uma pedrinha mesmo, viu gente? Ele fica bem durinho. Porque ele é toda a base de açúcar. Então se você quiser aprender a fazer esse glacê, tá? E a cobrir o bolo com ele, é só acessar o link que eu vou deixar aqui pra vocês. Ele fica muito gostoso esse glacê. E é mais uma proteção pro bolo. Você pode levar o bolo pra qualquer lugar que ele não vai desmoronar. Porque o bolo vai ficar bem durinho, bem firme, por conta desse glacê. Agora a gente vai pegar o corante, cor da pele no caso, né? Que eu tô usando pra fazer a pele do Super Saiyajin Deus. E eu vou pegar esse corante, vou misturar com bastante água pra ele dissolver. E vou começar com o pincelzinho a espalhar no rosto do personagem. Vou espalhar bastante pra que esse corante, ele fique bem clarinho. Quanto mais eu molhar o meu pincel e colocar menos corante, mais clarinho ele vai ficar. Então a cor da pele vai ficar bem mais clara. Se você quiser escurecer um pouquinho mais, você também pode misturar com um pouquinho de marrom. Aí vai depender da cor da pele do seu personagem. Eu vou fazer agora todo o contorno do desenho. Pincel bem fininho. Eu tô usando um corante preto em gel. O corante em gel, ele é legal pra fazer o contorno, porque ele não escorre. Se você for usar o corante líquido, ele vai escorrer e pode borrar. Então você dê preferência ao corante em gel, tá? E nesse caso eu não estou misturando com água. Eu tô usando ele purinho mesmo. A não ser que o seu corante esteja muito ressecado. E aí você dá uma molhadinha. Pode dar uma molhadinha com água, mas bem pouquinho, tá gente? E aí com o pincel fininho você vai fazendo todo o contorno do desenho. Terminando aí o contorno, né? Agora eu vou pegar um corante azul. Nesse caso eu peguei o corante líquido mesmo, que era o que eu tinha em casa. Então como não é pra fazer contorno, é só pra preenchimento. Aí não tem problema. Eu tô usando o corante líquido pra fazer a parte do cabelo. E aí eu não misturei... Eu misturei bem pouquinho a água, só pra dar uma clareada. Pro azul ficar um pouquinho mais claro. Então é bem pouquinho mesmo. E tô aí finalizando a parte do cabelo. O ideal é que você deixe o contorno secar bem, tá gente? Pra depois fazer o preenchimento. Pra não borrar. Porque a tinta preta a gente sabe que borra mesmo. Peguei o laranja também, corante líquido. Nesse caso eu usei ele puro, porque eu queria um laranja bem forte. E fiz a parte da roupa. Eu peguei o meu glacê mármore e misturei com corante laranja. Porque eu vou fazer uns detalhes ao redor do bolo. Eu vou colocar umas bolinhas. Eu vou pegar um pedacinho pequenininho do glacê. E vou fazer uma bolinha na minha mão. Assim, desse jeito, tá vendo? Com a ajuda do pincelzinho. Ah gente, pode ser um pincelzinho de maquiagem, tá? Que você não esteja usando. E molho. Coloco um pouquinho de água. E essa água vai colar a minha bolinha na parte do glacê branco do bolo. E aí eu vou fazer várias bolinhas do mesmo tamanho, tá? Procuro fazer as bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. E vou colocar em toda a volta da base do bolo. Gente, esse glacê mármore, ele sai muito mais em conta do que a pasta americana. E a pasta americana, ela tem um sabor nada agradável. Porque a gente sabe que é a base de gordura hidrogenada, né? E esse glacê pode comer tranquilamente. Porque ele só tem gostinho de açúcar. Olha aí, eu já fiz toda a volta com as bolinhas. Ficou um arremate, né? Na base do bolo. Agora eu vou fazer mais bolinhas. E vou colocar em cima do bolo. Em toda a volta. Eu vou preencher pra que não fique só esse desenho no meio. Então, eu vou pegar essas bolinhas. Vou pegar o meu pincelzinho com água. Bem pouquinho. Só pra umedecer um pouquinho o glacê e colar. Vou colar essa bolinha. Olha bem como que eu faço. E vou achatar essa bolinha em cima do bolo. Sem fazer muita força, tá, gente? Porque também, se você forçar muito, você vai acabar rachando o glacê. E aí, eu coloco essa bolinha em todo o bolo. Eu vou preencher ele com várias bolinhas na cor laranja. O legal dessa técnica de pintura em bolo é que você tem um leque de opções aí. Você não fica preso, né, a uma figura que você, às vezes, não encontra pra comprar no papel de arroz. Então, você mesmo vai lá na tela do seu computador, você pega o desenho que você quer e você pinta o que você quiser no seu bolo. Tá, aí, eu já preenchi com as bolinhas nesse tamanho. Agora, eu vou preencher com várias bolinhas no tamanho menor do que essas, né, que eu coloquei. Tá? Pra dar uma variação aí de tamanhos de bolinha. E preenchi um pouquinho mais os espaços. E vou fazer várias bolinhas dessas bem pequenininhas. Eu ainda não terminei o desenho, tá, gente? Se vocês observarem, falta a boca, falta alguns traços. Porque eu tô esperando secar bem a parte que tá pintada. Pra que eu possa voltar a pintar e não borrar. É muito importante também você esperar secar pra poder pintar por cima. Senão, pode borrar. Outra coisa legal também dessa pintura, se você parar pra pensar, o papel de arroz, ele não é nada barato. Né? E você, além de ficar preso, não encontrar o desenho que você quer, depois você ainda tem que passar um gel de brilho em cima. Então, isso tudo custa muito caro. Se você colocar na ponta do lápis, é muito mais vantagem você ter os corantes, que custam baratinho, gente. É um real e pouco um corante líquido, tá? Dois reais se for em gel. E aí você tem um leque de opções. Você guarda, você pode pintar vários bolos, porque rende muito esse corante. Eu tô fazendo umas estrelinhas, porque nesse personagem ele tem essas estrelinhas, nessas esferas, né? Que a gente chama de esferas. Tá aí, já tá pintado com as estrelinhas. Agora falta pintar alguns detalhes do personagem. Eu vou fazer a boca e alguns traçados que ficaram faltando. Esperei secar bem a tinta de preenchimento. E agora eu vou fazer os traçados em preto. Viu, gente? É bem simples. Você traça o desenho no bolo e depois você vai pintando, vai preenchendo. Eu não tô fazendo nada muito artístico. Eu fiz uma coisa bem simples, pra que vocês possam entender como é a técnica. Não tem segredo nenhum. E tá aí o bolo. Ficou desse jeito. Bem simples, bem fácil de fazer. Então se inscreva no canal, que assim você vai receber atualização dos próximos vídeos. Clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais, porque assim você ajuda na divulgação do canal. Se quiser conhecer um pouco mais sobre os meus trabalhos, é só clicar aqui embaixo nos endereços que estão na descrição do vídeo. Deixe suas dúvidas, seus comentários. Obrigada por assistir. Beijo. Tchau. Tchau.